Hoje eu trago pra você mais uma dica especial pra você não precisar gastar dinheiro quando vai no supermercado. Queime uma folha de louro e presta atenção no resultado que eu vou te dar agora. Anota, se possível, pega uma canetinha e um caderno. Você sabia que se você queimar uma folha de louro todos os dias, você tem muitos benefícios, inclusive, pra tua saúde, corpo, mente e ambiente? Gente, primeira coisa, queimar folha de louro você tem uma redução de estresse e ansiedade, exatamente isso. A queima de folha de louro libera compostos como o linalol, que é conhecido por ter propriedades relaxantes. O aroma liberado pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de calma. É só você pegar um fósforo, queimar, vai sair a fumaça, inala e você tem essas propriedades que a folha de louro tem pra te ajudar. Sem contar ainda que ela purifica o ambiente. Algumas tradições acreditavam que queimar folha de louro purifica o ambiente, afastando energia negativa, criando uma atmosfera mais positiva, aquelas energias densas, pesadas. É uma limpeza incrível, limpeza de ambiente de uma forma magnífica, através da fumacinha, pode fazer perfeitamente. Sem contar também, pra você que quer fazer uma vassoura de louro, perfeito, pode fazer e varrer a tua casa de fora para dentro. Lembrando, varrer de fora para dentro, não de dentro para fora, tá? Pra você conseguir ter abundância. Vale lembrar também que uma parte de aromaterapia, o aroma agradável das folhas de louro, quando queimadas, é usado em aromaterapia, para melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. É um cheiro incrível, maravilhoso, pra você que vai fazer a primeira vez, tenho certeza que vai gostar muito, tá? Lembrando também, quando você queima folha de louro, você tem um alívio respiratório. O aroma das folhas de louro, quando queimadas, podem ajudar a descongestionar as vias respiratórias, sendo útil em caso de resfriados e alergias. O vapor liberado pode facilitar a respiração. Tá com o nariz entupido? Tá com problema nas vias respiratórias? Olha, algo incrível que vai te ajudar de uma forma magnífica. Ela ainda melhora a concentração. O cheiro do louro, quando queimado, ele pode melhorar o foco e a concentração, sendo útil em momentos de estudo ou trabalho que exige atenção. Lembrando que muitas pessoas usam a queima de folhas de louro em rituais espirituais e sessões de meditações, para promover a clareza mental e fortalecer a conexão espiritual. Gente, a folha de louro é incrível, como parte medicinais, como fitoterapia, como chá, como aromaterapia, como rituais de meditação. É incrível, só você fazendo para ter um resultado magnífico com a folha de louro. Você pode ter todas as propriedades que ela tem para te oferecer, tanto interna quanto externa. Passe a fazer. Me conta de qual cidade e região você assistiu nossos vídeos. Até a próxima e um grande abraço.